Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí, que é necessário para gerir um grande cargo em uma instituição. O convidado de hoje fala sobre os riscos e desafios da vida empresarial e de que forma o sucesso deve ser alcançado. Paulo Raimundo Machado Vale, brasileiro, casado, pai de três filhos, avô de três netos, nascido em Crateus, no Ceará, em 1957. Mora em Teresina há 54 anos. É teresinense de fato e de direito. Título homologado pela Prefeitura Municipal de Teresina em julho de 2004. Graduado em Matemática pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduado em Gestão Empresarial pela UESP, Universidade Estadual do Piauí, já desenvolveu diversas atividades. Começou como desenhista estrutural de 1977 a 1982. Foi professor da rede estadual e privada, além de diretor e fundador do sistema ângulo de ensino Teresina. Hoje, colégio integral, diretor e fundador da FACID, Faculdade Integral Diferencial DEVRAE. Paulo Machado é ex-presidente do SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Piauí. Ex-membro da Rede Nacional dos Dirigentes de Ensino de Graduação das Instituições de Educação Superior Particulares do Brasil. E ex-secretário municipal de educação de Teresina. Atualmente é diretor do Colégio Integral e Integral Cursos. Maçom Grau 33 e atual presidente do SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Piauí. E é com Paulo Machado que eu converso agora. Que alegria, Paulo, te encontrar aqui no Líder Piauí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço e dizer que é sempre o prazer participar da programação do Piauí e principalmente com você, que é uma pessoa que nós já nos conhecemos. Fiz com o maior prazer o DL junto com você na sua administração e com certeza que aprendemos muito. É, a gente está sempre aprendendo. Isso, é verdade. A verdade é essa. Somos um eterno aprendiz. Exatamente. Quando a gente acredita nisso, faz toda a diferença. É verdade. Falar em aprendizado, a gente vê hoje o Paulo figurando como uma das pessoas de sucesso que hoje vivem no Piauí. Terezinense, de fato, de direito. Porém, nasceu em Crateus. Mas nós não olhamos apenas aqui no Líder Piauí, Paulo. Hoje, você, na sua forma de liderar hoje. Eu quero saber de onde vem isso. Quais são as tuas fontes que você bebeu na tua infância? O que você viveu lá em Crateus? A tua infância foi sempre lá em Crateus? Quando você saiu de lá? Eu quero dizer que em Crateus eu vivi até seis anos de idade. Eu lembro bem que a gente morava numa casa onde o fundo, o nosso quintal, era o rio Puti. E quando tinha as enchentes, a gente ficava naquele dilema se ia entrar em casa ou não. Era muito alto, nossa casa era muito alta, tinha vários batentes, mas mesmo assim o rio chegava quase a entrar em nossa casa. Porque era uma casa simples e na beira do rio. Com seis anos de idade, nós fomos para São Luís, onde passamos um ano, e depois nós viemos para o Piauí de vez. Portanto, nós temos 54 anos que moramos no Piauí. E me considero um Piauíês pelo carinho e tudo que nós fizemos aqui em Teresina. Mas eu quero dizer que aqui em Teresina, eu fiquei sem pai aos 10 anos de idade. Bem recente, quando você chegou aqui e já perdeu seu pai. Exatamente. E a minha mãe, ela não tinha graduação nenhuma, ela tinha apenas o ensino fundamental, mas uma guerreira e uma mulher que tinha uma sabedoria, ela ensinava para a gente regras gramaticais que a gente ficava era besta. Eram quantos irmãos, Paulo? Sete. Sete irmãos. Sete, uma falecida hoje. Então, eu sou filho do meio. Três mais velhos, três mais novos. E com o falecimento do nosso pai, a minha mãe costureira, ela passava o dia, a noite e a madrugada trabalhando para criar sozinha, numa máquina de costura, sete filhos. Muitos desafios. O bairro Vermelha conhece, conheceu a dona Laércia Machado. Uma guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher que nunca deveu a ninguém sem pagar. Tinha e sempre tem o respaldo da sociedade, da comunidade onde ela vivia. Como mulher séria. E quantas pessoas não chegavam naquela época querendo adotar um filho da dona Laércia, com propostas para adotar um filho. E a minha mãe dizia, meus filhos, eu vou criá-los. E toda vez que um passava no vestibular, era um foguetório maior do mundo, uma alegria, a satisfação dela. Mas antes disso, em nossa casa, nós que fazemos tudo. Nós tínhamos uma casa de chão batido, não tinha reboco, mas tinha um quadro negro. Tinha uma sala de estudo. Lá em casa sempre teve uma sala de estudo. Podia não ter... Mesmo sem ter estrutura nenhuma. Estrutura nenhuma, vocês mantinham essa questão da educação como prioridade. A questão do estudo como prioridade. E nesta época, eu que fazia o almoço todo dia, da família toda, eu varria a casa, meu irmão também, então minhas irmãs. Então a gente ajudava a mamãe da maneira que fosse possível, para que ela pudesse ter uma mais tranquilidade. Mas ela sempre cobrava demais da gente o estudo. Ela não deixava a gente sossegada com relação a isso. E graças a Deus, ela conseguiu formar todos os sete. Todos nós somos formados. E graças a ela, pela garra e determinação dela, como mulher, como mãe, como guerreira. Uma mulher de fibra. Foram muitos exemplos, né, que ela deixou. Muitos exemplos. Então, eu comecei, na verdade, a administrar uma casa. Então, eu sou um administrador, como a própria palavra administração, ela é oriunda da administração caseira, da administração da família. Então, nós aprendemos realmente com a própria palavra e com a experiência e com o labor. Nós administramos a casa. Nós cuidávamos das finanças, nós cuidávamos da alimentação, da limpeza, da higiene. Isso tudo de maneira dividida, cada um sabia o que fazer. Exatamente. De maneira dividida, cada um sabia o que fazer. Aprendi daí a gostar da administração. Sim. Como aprendi também a gostar da matemática. Eu fazia a sétima série naquela época, que hoje é o oitavo ano, numa escola do governo, que é o Ginásio Popular de Teresina, uma escola que os alunos que saíram de lá tinham dois destinos. A federal ou a escola técnica, a antiga escola técnica, que hoje é a IFPE. E os alunos que saíram do Ginásio Popular de Teresina, quase todos tinham sucesso garantido com relação ao acesso. Porque era um ensino muito bom, era uma referência no estado do Piauí. Sim. Então, nós conseguimos isso. E com 13 anos de idade, eu já era professor de matemática particular em casa. Com 13 anos? Com 13 anos. O quadro negro que nós tínhamos, a lousa que nós tínhamos em casa, de giz, feito de cimento na parede, pintado de verde, e a gente mesmo fazia. Isso serviu de sala de estudo para muitos alunos da rede privada daquela época, que eram as três grandes escolas que existiam em Teresina. É o Dom Barreto, com as irmãs de Alcesano. Sim. Então, a gente tinha aluno da rede particular, sendo aluno da rede pública. Sim. Isso é prazeroso, é gostoso. Quantos ex-alunos que foram lá em casa assistir aula, naquela época, que hoje são grandes profissionais, não recordam disso. A gente abre o Facebook, nas nossas dadas comemorativas, no comentário que a gente faz, e eles se manifestam. Estão todos lá se manifestando. Ah, de Maria, cada coisa carinhosa, cada expressão, cada... Isso realmente não tem preço. Isso não tem preço. Verdade. Isso não tem preço. É gostoso demais. Paulo, eu vou voltar um pouquinho nessa história. Muito interessante. Você, aos 13 anos de idade, já começou a exercer essa sua missão, que você tem hoje como professor. Mas antes, nós temos um quadro aqui dentro do programa, chamado Roda da Vida. Roda da Vida. É uma oportunidade de você se autoavaliar nas principais áreas da sua vida e dar nota para cada uma dessas áreas. Mas antes, nós vamos para um intervalo, um intervalo rápido. Daqui a pouco, a gente volta com o resultado para comentar a tua roda da vida. Será um prazer. Você que está nos assistindo nesse momento, continue com a gente. Daqui a pouco, o professor Paulo Machado vai falar sobre a sua Roda da Vida.